Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Não esquece de acompanhar o vídeo número 1 dessa série, são 50 vídeos, tem surpresa para quem assistiu os 50 vídeos, esse é o vídeo número 2, pessoal, hoje no vídeo número 2 eu quero falar dessa ferramenta aqui, tá? Meu vídeo vai ser bem cruzão, eu não preparei nenhum ambiente moderno, eu quero que o ambiente seja mais parecido com o ambiente de obra, eu quero falar um pouquinho desse martelete aqui para vocês, eu já fiz muito vídeo com ele, chegou a hora agora da minha avaliação acerca desse bichão aqui, tá bom? Esse aqui é o modelo TE DH 1027, bom, na minha opinião é um martelete top de linha, tá? A única coisa que eu vi nele assim, que eu senti, é que ele esquenta bem nessa parte então quando você estiver trabalhando, toma muito cuidado para você não sofrer uma queimadura ou alguma coisa assim, tá? Porque ele esquenta bastante aqui nessa parte aqui dele, mas eu já quebrei escada Eu já quebrei uma live de 60 metros quadrados com 8 centímetros Eu já fiz vários serviços com ele, ele realmente é um martelete muito forte, muito forte, tá? Eu gostei demais, lembrando que sempre que um, quando um martelete, ele tem uma função só tá, que ele é rompedor, geralmente ele é muito bom Quando ele é rompedor e quando ele faz a função também de furar, sempre um fica a desejar Esse rompedor aqui é excepcional, é um martelete que hoje tem a minha indicação aqui do canal porque é bom, tá? Fizemos vários trabalhos com ele, inclusive alguns construtores aqui do Rio de Janeiro tiveram acesso a ele, tá? A gente emprestou esse martelete aqui para alguns construtores, para eles testarem e eu queria que eles me dessem o aval dele, eles gostaram muito Um dos construtores que mexeu nele foi o Leandro, um grande amigo meu que também tem um canal no YouTube e ele fez a avaliação dele Então eu quero dizer para você que esse martelete da Enrio tem o nosso ok, tem a nossa indicação, tá bom? Um martelete top de linha Valeu galera, não esquece de assistir Não esquece de assistir Não esquece de assistir o primeiro vídeo do sorteio, tá? Porque você pode ganhar uma ferramenta, uma dessas ferramentas aqui, ó Pode ser sua, tá bom? Então assim, muito bom Esse aqui é 220, eu preferi um 220 Exatamente porque trabalha mais suave, né? Então, marteletezão top de linha da Enrio Valeu pessoal, tamo junto São 50 vídeos para você assistir Martelete Inspirador de pó Cordador de grama Mais um martelete Regaduras Vem aqui Lixadeira Lixadeira Aspirador Mandador de cerca Viva, né? Que é esse aqui, ó Alterna Chave de impacto Martelete Mais um esmerilhadeira Esmerilhadeira Carrinho de porta grama Carrinho de porta grama Parafusadeira Motosserra Motosserra Lixadeira Lixadeira para polimento Serra Circular Bateria Soprador A famosa Varrito Vocês já viram ela no canal Tico Tico Lixadeira E mais Esmerilhadeira Esmerilhadeira E eu já ia esquecendo Dessa bichinha aqui E outra Lixadeira Outra Lixadeira E mais Leitura Lixadeira 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 Cato Lixadeira Leitura Lixadeira Cato Tempo Mese Lixadeira Enfacause